Oh, Aleluia, levanta a tua mão em nome de Jesus Vai receber a tua vitória em nome de Jesus nesta noite Vai receber a insolação de Deus em nome de Jesus Oh, Aleluia, oh, na chuva, Andarai Tu é nosso, se Deus, que está fazendo o último segundo agora Que está chegando a glória da tua vitória 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 O relógio está mais tão cúmplico, sem fogo Que está chegando a glória da tua vitória É que vai ter a sua velha grande Quem era da vida na terra nas mãos É o mais pequeno e com seus irmãos Pastor e eu não querem a sua culpa e grava Ninguém com aquela erva Deus adorava Mas enquanto isso no tempo morria O ponteiro do relógio do céu se confia De repente Deus falou no Samuel O relógio está mais tão cúmplico, sem fogo Vai surgindo a glória da tua vitória da tua vitória E quando você vai morrer, eu não vou adorando Pois não possui o ponteiro do relógio Para nos céus caminhando Então se me passa, se aproxima a glória Que dá o próprio valor para te dar vitória E toda a minha matrimória O seu rosto do carinho Para te entregar a bênção, o Senhor está vivo Vai morrer, fica a glória, porque chegou a hora Vai cantar com a glória, porque chegou a glória E quando você vai morrer, o relógio do céu Vai cantar com o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Vai pra vocês, né? A terra do Senhor Oh, aleluia! Quem era esse é que ninguém sabia Somente o raná que ele conhecia Mas enquanto ela, Deus adorava O ponteiro do relógio do céu trabalhava Vai cantar com o segundo, pra mostrar a orar Que Deus tinha programado, pra lhe dar vitória E sempre o ensino, assim a vista diz Quando o relógio marcou, o último segundo Eu sempre saíra da grande país E quando você vai orando, o adorando, o sol do O ponteiro do relógio, o lado do céu Vai cantar com o segundo, para se aproxima a glória Que Deus programou, para te dar vitória E quando as lágrimas se engordam, vamos chorar Foi que o amor que você veio com o primeiro Ele então nem mandouanner Eleêmement está com o segundo, para se aproxima a glória E quando as lágrimas se comunicam, vão chorar O amor que Deus pra se aproxima a glória Quando o re особo, plantou o último segundo E quando as lágrimas se engordam E quando as lágrimas se comunicam, vai програмme O relógio está marcando o último segundo, está chegando a hora da tua vitória. Levanta o nome alto, vai dar alunas, está rezando o último segundo agora. Está chegando a hora da tua vitória. O relógio está marcando o último segundo, está chegando a hora da tua vitória. O relógio está marcando o último segundo, está chegando a hora da tua vitória. O relógio está marcando o último segundo, está chegando a hora da tua vitória. Vamo, olha! Vamo, olha!